Olha essa história que eu vou mostrar pra você agora. Tá pronta a reportagem aí? Renatinha Cornet me informa que essa história ficou sensacional. Uma dona de casa, 48 anos, olha que história, parece filme, parece novela, mas não é realidade pura. Essa mulher, 48 anos, ela resolveu oferecer um almoço em casa e ela resolveu chamar a família do ex-marido. Ela se separou, mas ela ainda tem relação. E às vezes acontece isso, né? Você termina um namoro, um casamento e você fica com a amizade com a família. O cunhado, o primo da tia, o sobrinho, pô, que pessoa bacana. A Erin, o nome dela é Erin Peterson. Ela ofereceu um almoço e convidou o ex-sogro, a ex-sogra, levou o pessoal, mais algumas pessoas, amigos, e foram pra casa. O almoço tava, ó, uma delícia. Os filhos da Erin também estão presentes nesse evento. O almoço, que agora está sendo chamado de almoço fatal. Todos felizes, começam a comer, beber, conversar. Depois, em algumas horas, um convidado fala, gente, eu acho que eu vou ter que ir embora, eu não tô me sentindo bem. A outra pessoa falou, eu também vou junto, eu não tô legal. Só que essas pessoas não vão pra casa. Essas pessoas vão direto pro hospital. Até que vem a notícia. Morreu um. Morreu dois. Morreu três. Três pessoas que estavam no almoço fatal morreram. A polícia trabalha com a hipótese de envenenamento em massa. Mas um alimento pode ter provocado tudo isso. Que ingrediente esta mulher usou para levar os convidados à morte? Que ingrediente é esse que fazia parte da receita fatal? E um detalhe, o ex-marido foi convidado, mas ele escapou da morte. E você vai saber como. Balança a reportagem. Almoço servido, banquete, comida boa, convidados. Barriga cheia é satisfação. Uma pergunta, se você pudesse escolher uma última refeição, qual seria? Um dia feliz na casa de Erin Patterson. Ela mora na cidade de Leongata, que fica no estado australiano de Victoria. A dona de casa, de 48 anos, resolve chamar a família do ex-marido para um almoço. Gail e Don são ex-sogros dela. Com eles estão Ritter, irmã de Gail, e o marido dela, Ian. Os filhos de Erin, que moram com ela, também estão na casa. Só o ex-marido não veio, desmarcou de última hora. Todos à mesa, entre o retinir de taças em brindes, garfos e facas trabalhando. Conversas e risos entoam o tradicional e feisteiro almoço em família. Mas algo estava prestes a mudar drasticamente. A morte está prestes a bater na porta da residência dos Patterson. Depois do almoço tranquilo, Gail, Don, Ritter e Ian sentem-se mal e são levados às pressas ao hospital. Eles travam uma luta pela vida. Gail, Don e Ritter morrem menos de uma semana depois do almoço. Ian continua internado em estado grave. Quais são as chances de quatro pessoas passarem mal ao mesmo tempo, no mesmo lugar, por mera coincidência? É preciso encontrar pontos em comum. E aqui são vários. Mas tem um que soa mais forte. Sim, o almoço na casa de Erin. Todos estavam lá. A investigação trabalha com a hipótese de envenenamento em massa durante o almoço. Uma das causas prováveis, um fungo. O chamado cogumelo cicuta, ou chapéu da morte, uma das causas mais comuns de envenenamento em todo o mundo. Os sintomas das vítimas são semelhantes ao envenenamento com esse tipo de cogumelo, mas os exames toxicológicos não foram conclusivos. A polícia recolheu o material da casa e agora espera o resultado da análise. Mas o que um cogumelo tão perigoso estaria fazendo na casa? Será que estava na comida servida à família? Por que apenas os convidados passaram mal e nada aconteceu com Erin e os filhos dela? Um crime? Uma fatalidade ou uma infeliz coincidência? Erin nega qualquer envolvimento nas mortes. De acordo com a imprensa britânica, Erin disse que comprou os cogumelos em uma loja, que não colheu por conta própria sem saber a procedência. Mas ao ser perguntada sobre o que havia cozinhado, desconversou. Por enquanto, a dona de casa não foi indiciada pelas mortes. A polícia investiga. Por precaução, Erin teve a guarda dos filhos retirada pela justiça, até que o caso seja esclarecido. Simon Patterson, ex-marido de Erin, que agora perdeu pai, mãe e tios, acredita que também foi envenenado pela ex no passado, ao ingerir uma toxina presente em folhas de beladona, batata, tomates e berinjelas. Em decorrência disso, sofreu uma grave doença no estômago e ficou 21 dias internado na UTI. É uma suspeita. Nada foi comprovado. Ian, o sobrevivente, precisa de um fígado novo. E um mistério permanece no ar. O que aconteceu no almoço em família, que terminou com a morte de três pessoas? Muito bem. Que história, né, minha gente? Ela perdeu a guarda, a polícia está investigando. Ela disse que só fez o prato. A coincidência é que ela não comeu o cogumelo, cogumelo do mal, né? E os familiares dela também não comeram, só os convidados. Ó, o pessoal vai vir aí, cogumelo só para eles, para vocês. Será que foi isso? Ou foi uma coincidência? Porque quem comeu o cogumelo dançou. É, e a necropsia. Que loucura, hein? A autópsia vai ser fundamental para reforçar. Pode ver, você vê que ela não está presa. Ela está sendo observada, está sendo investigada, mas não está presa. Mas eu acho que o futuro dela é a cadeia. Vamos lá, balanço geral aqui. A notícia não para. Vamos lá, balanço geral aqui.